Em meio à pandemia, vivemos em isolamento social para nos proteger do novo coronavírus. Profissionais de saúde saem de suas casas todos os dias com a missão de dar atenção, cuidado, socorro aos que mais precisam. Hoje vamos acompanhar os profissionais da central de resgate aqui em Parintins. A nossa rotina aqui é diária. Nós temos plantões de 12 horas, funcionamos 24 horas com troca de plantões de 12 horas. E são seis equipes formadas, cada qual temos técnicos, temos enfermeiros, socorristas, motoristas. A correria de salvar uma vida é muito importante para cada um desses que faz essa rotina diária. A equipe toda paramentada para mais uma missão. Os socorristas ajudam o paciente até a unidade móvel. Na ambulância, conectam oxigênio para ajudar na respiração durante o trajeto. Observam a saturação, a temperatura e conversam com o paciente. Sem tição de cor, a gente entende qualquer enfermidade que houver, qualquer chamado. Seja onde for, a gente vai. Para mim é uma guerra contra esse vírus que a gente não conhece. Eu já fui acometida pelo vírus. A minha filha já teve uma reinfecção. Eu estou aqui para salvar vidas. O que tiver, o que for, o que eu puder fazer pelo paciente, eu faço. E corro atrás e vou em luta. E vou para o Jofre, vou para o Padre Colombo, venho aqui para o bódromo. Então, a nossa luta é aí. A gente precisa vencer esse vírus. Ele está sendo muito forte para a gente. Salvar a vida. E para mim, é um privilégio que eu tenho. Durante quatro horas, foram nove ocorrências. A voar se pegou bem rápido lá para perder a paz. Graças a Deus. A gente aqui fica nessa correria. Vai para lá e vem para cá. Mas a nossa rotina é essa. Quando as pessoas verem, por favor, saia da frente. Porque tem muitas pessoas que estão na frente da ambulância. A sirene está ligada, pedindo passagem. E as pessoas continuam ficando na frente. E tem pessoas que devem dar com o dedo. Chamando o nome. Falando besteira. Que é prioridade para a ambulância, sabendo que está com o doente dentro da ambulância. Então, a pessoa tem que sair da frente. Tem que dar prioridade para a gente passar. Para a gente estar com o paciente. E está com a sirene ligada, porque a gente está com o paciente passando mal dentro. A gente não vai ligar a sirene se não tiver alguém passando mal dentro da ambulância. As que mais marcam a gente é quando a gente pega um paciente entubado e leva para o salve aéreo. Que é o momento que a gente pega ele no leito e faz o caminho até a aeronave. E tem que dar esperança para o familiar que vai do lado da gente. Proteja-se. E proteja quem você ama. A gente só pede que as pessoas fiquem em casa. Obedeçam ao toque de recolher. Pense um pouco na quem está dentro dos hospitais. Tanto lutando pela vida, quanto trabalhando. Os funcionários, os técnicos, os enfermeiros, os médicos que estão ali nessa luta, nessa linha de frente. Que a gente também tem família. Mas quando a gente escolhe uma profissão, a gente abraça a causa realmente de corpo e alma. E quem está do de fora, quem está brincando, indo para as festas. Pense um pouco, tanto na família também, deles, e nas nossas que ficam em casa. Porque a gente trabalha numa área de risco. A gente acaba isolando a família. E se isolando para não transmitir para a família esse vírus que a gente não conhece. Que pode, por mais as vezes que a gente tenha todo o cuidado, ele acaba ainda enxertando na família. E que eles obedeçam ao toque de recolher, obedeçam a máscara, o álcool gel. Se cuidem. A maior recompensa é quando a gente leva um paciente ali para o Jorpe, ali para o Colombo. E vê que ele sai ali curado. Que ele sai de alta e não que ele vá a óbito. Essa é a nossa maior recompensa quando ele sai curado. Esse é um prazer que eu tenho de salvar vidas, de ajudar meus colegas, de estar disposta a qualquer hora que for chamada. Que ele sai de alta e não que ele sai curado.